Glória a Deus, Igreja Santa, oh Cidade, oh Cisca, em Teus filhos hoje e sempre, vivam todos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez A reflexão diária do Evangelho, estamos voltando aí, se Deus quiser, a todo vapor Para continuarmos todos os dias a reflexão do Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5 Não julgueis para não ser julgados Vamos à reflexão do Evangelho Não julgueis e não sereis julgados Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados E com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão E não veis a trave que está no teu olho Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho Quando tens uma trave no teu hipócrita Tira primeiro a trave de teu olho E assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão Então, Jesus está dizendo basicamente aqui que Se eu cometo os mesmos pecados Eu não posso querer julgar E nem ensinar aquela pessoa que comete os mesmos pecados que eu É como a história do monge que comia açúcar Uma família foi com o filho, a mãe e o filho Para pedir conselho ao monge Dizendo, meu filho come muito açúcar E eu queria que o senhor aconselhasse ele a deixar de comer açúcar E o monge mandou que ela fosse embora com o filho E voltasse uma semana depois E quando ela voltou Ao encontrar-se com o monge O monge olhou para o menino e disse Não coma mais açúcar Virou as costas e foi para os seus aposentos Ali a mãe do menino ficou indignada e disse O senhor não poderia ter dito isto a semana passada Ele disse não Porque até aquele dia eu também comia muito açúcar E hoje eu não como açúcar Ou seja, ele não pode usar aquela frase hipócrita Que os fariseus costumavam fazer Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço Porque Jesus disse uma vez a respeito dos fariseus Escutai tudo o que eles dizem Fazei tudo o que eles ensinam Mas não façam o que eles fazem Porque eles são hipócritas Falam uma coisa e fazem outra Então Jesus aqui está basicamente dizendo Que para eu corrigir alguém Eu preciso me corrigir primeiro E a respeito do julgamento Esse julgamento Ele pertence unicamente e exclusivamente a Deus Veja o que diz A primeira carta de São Paulo aos Coríntios No capítulo 4, versículo 5 Por isso não julgueis antes do tempo Esperai que venha o Senhor Ele porá às claras O que se acha escondido nas trevas Ele manifestará as intenções do coração Dos corações Então cada um receberá de Deus O louvor que merece Então São Paulo está dizendo que Jesus é o verdadeiro juiz E é ele quem julgará O Catecismo da Igreja Católica No parágrafo 679 vai dizer Cristo é Senhor da vida eterna O pleno direito de julgar definitivamente As obras e os corações dos homens Pertencem a ele Enquanto o Redentor do mundo Então se Cristo é o Redentor do mundo Só a ele pertence o caráter De julgar a pessoa E aquilo que ela fez Porque ele é quem conhece O coração das pessoas E muitas vezes nós queremos nos fazer juízes Nós queremos ocupar o lugar de Deus Então quando nós pensarmos Em ocupar o lugar de Deus E julgar alguém É preciso nos lembrarmos Do versículo 4 Do capítulo 14 Da carta de São Paulo aos Romanos Que diz Quem és tu para julgares o servo de outro Que esteja firme ou que ele caia Isto é lá com o seu Senhor Mas ele estará firme Porque poderoso é Deus Para o sustentar Então quem julga é Jesus Agora porém meus amados irmãos Nós sabemos muito bem Que as atitudes que o outro comete Nós sabemos Muitas vezes Temos a capacidade de compreender Se é pecado ou não Baseado na palavra de Deus Por exemplo Jesus diz Não cometerás adutério Se alguém comete adutério Ou eu cometo adutério Eu sei que aquilo é pecado Mas eu não posso julgar O motivo pelo qual aquela pessoa fez aquilo Eu sei que é pecado E eu sei que Deus tratará com aquela pessoa Mas eu não posso julgar Porque eu não conheço Como disse São Paulo aos Coríntios Eu não conheço A intenção Do coração daquela pessoa É Deus quem o sabe E Deus Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo No juízo final Porá Ou seja Colocará As claras As intenções do coração De todo mundo Inclusive o meu E o seu Por isso Que nós tenhamos a graça Ou melhor Que nós peçamos a graça De não querer Se fazer juiz Do outro Porque nós não sabemos O que está no coração Da outra pessoa Deus abençoe você E até amanhã Se Deus quiser Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você